Olá, boa tarde! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo! Hoje eu vou falar com vocês sobre Kefir, isso mesmo, sobre os benefícios do Kefir. E vou mostrar pra vocês rapidinho o que é. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas você já fez esse vídeo. Já gravou um vídeo falando dos benefícios do Kefir e já mostrou pra gente. Realmente, gente, foi os primeiros dos vídeos que eu fiz, né? E alguns dos primeiros estão com imagem e som muito ruim. Então eu estou regravando, vou estar regravando alguns. Um deles é esse, do benefícios do Kefir, e o outro do que é. Vou ensinar direitinho pra vocês novamente e vou tirar os outros vídeos. Aí vou deixar esses que estão melhor, tá bem? Então muita gente não sabe ainda, muita gente tá chegando agora, não conhece ainda o Kefir, não viu os primeiros vídeos, né? Então, quem já viu, vamos ver de novo com mais qualidade. E quem não viu ainda, vamos aproveitar pra estar aprendendo mais sobre essa maravilha que é o Kefir, tá certo? Então, pra quem não sabe ainda, Kefir é um probiótico do bem, tá? Ele vem em grãos, você pode ganhar ele congelado ou desidratado, tá? Eu vou passar rapidinho pra vocês porque eu tenho um outro vídeo que vou deixar o link dele aqui abaixo, que fala como cuidar o passo a passo, tá certo? Agora eu vou dar só uma explicadinha pra quem acabou de adquirir o Kefir, quem não sabe nada sobre o Kefir ainda, tá certo? Então, são esses grãos aqui, ó. Uma colher desse... uma colher do grão de Kefir, a gente põe pra 500ml de leite, e a gente deixa fermentando, você pode deixar de 12, 24 ou 36 horas, tá? Geralmente a gente usa muito pra regular, pra 24 horas, tá? Porque eu vou ler aqui todos os benefícios pra vocês e vocês vão se apaixonar por esse probiótico, vocês não vão deixar ele nunca mais, tá certo? Então a gente coloca assim, esse tá fermentando por 24 horas, eu deixei 12 horas no armário, 12 horas na geladeira, eu vou pôr vários links aqui de como cuidar, de como que faz pra congelar e descongelar, o que fazer quando recebe a primeira muda, sobre doação, quem ainda não tem, vou deixar um link também de doação, que eu também faço doação, colaborativas, de Kefir, tá certo? Então, gente, ó, a gente vai... pegou, tirou isso daqui, tirou o papel toalha, a gente vai depositar ele num... num pote de vidro, no caso pra coar pode ser um... uma amajarra de plástico, uma peneira de preferência de plástico, a gente vai coar, em cima vai ficar os grãos, que esse é o Kefir, que esse é a colônia, o nosso Kefir, e embaixo tá pronto o nosso iogurte, gente, nosso iogurte de Kefir, pra tá tomando, pra tá batendo com frutas, pra tá fazendo danoninho pras crianças, pra estar dessorando, pra fazer yacute, pra fazer queijo, gente, eu tenho muitas receitas a partir de Kefir, tá? É só clicar nos links abaixo, ou tá procurando os vídeos, eu tenho muitos vídeos com muitas receitas, vocês não vão enjoar de tomar o seu... o seu iogurte de Kefir, gente, é saúde pra família toda, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês dos benefícios do Kefir, tá? Eu vou ler alguns que são... são inúmeros, são muitos, tá bom? Então, quais são os benefícios do Kefir? Ele auxilia no combate de asma, de acne, problemas renais, acidez estomacal, problemas circulatórios, colesterol, reumatismo, osteoporose, hepatite, bronquite, catarro, tuberculose, descontrole da produção do bilis, de alergias, enxaquecas, males do colo, úlceras, problemas digestivos, colites, bactérias hostis, prisão de ventre, diarreia, candidíase, inflamações intestinais, ansiedade, depressão, diversos eczemas, problemas de coração, de pâncreas, rins, próstata, fígado, músculos, cabelo, pele, tá? Ele é comprovado, auxilia tudo isso, gente, e muito mais, tá? Ele é comprovado no auxílio de tratamento de distúrbios nervosos, que é ansiedade, insônia, síndrome da fadiga crônica, tá? Ele dá, renova a nossa energia, gente, tá? Ele tira realmente essa fadiga, catarros bronquiais, e outros problemas respiratórios, ele auxilia aí muito, tá? Alergias, escleroses, reumatismos, reumatismo, lesões por esforços repetitivos, tumores, problemas cardiovasculares, enfarte, em problemas de vesícula também, nas disfunções hepáticas, ele age também, problemas renais e equiterícia também, doenças do estômago, gastrite, úlceras, ele regulariza a digestão, problemas intestinais, diarreias, intestino preguiçoso ou preso, hemorroidas, problemas de sangue, anemia, leucemia, problemas de pele, como dermatite, eczemas, lúpus, acândida, herpes, males dos séculos, que é irradiações, exposições a monitores de vídeo, ele ajuda a dar desintoxicação de poluentes tóxicos, tá certo? Ele regula a pressão sanguínea, ele fortalece o sistema imunológico, melhorando assim a resistência contra inúmeras doenças, só desse de aumentar o nosso sistema imunológico, do jeito que tá as coisas hoje, né? A gente tem que tomar todos os dias, com certeza, tá? Ele regula o açúcar no sangue, melhorando os diabetes, ele reduz o processo de envelhecimento, que ele tem ação antioxidante, ele possui o kefiram, kefiram é um anti-cancerígeno, gente, kefiram é uma gosminha branca, tem muita gente que já me perguntou, o que que faz pra tirar essa gosminha branca, se pode lavar? Não, gente, kefir não se lava, não se lava, tem outros métodos pra tirar a acidez, tá? E consumir o iogurte saboroso, tá? Porque, senão não teria o porquê a gente tá tomando o, um simples iogurte, se fosse um simples iogurte natural, gostoso, saboroso, a gente compraria do mercado, tá certo? Então esse não, gente, ele é kefir, então esse kefiram, essa gosminha, ele é anti-cancerígeno, tá? É a saúde, é a nossa saúde, é a saúde dos nossos kefir, tá? Então não tente tirar esse, essa gosminha branca não, gente, tá? É muito importante isso. Então ele possui esse kefiram, que é o anti-cancerígeno, gente, que muitos médicos aconselham a tomar, devido a esse kefiram, tá? É... Ele ajuda no excesso de peso, ele acentua amplamente a assimilação de nutrientes, e equilibra de maneira geral as funções do organismo, e aí provoca uma sensação agradável de saciedade, que reduz o hábito de comer por compulsão, né? Então você pode substituir ele até por um jantar. Eu tenho várias receitas com shake, tá? Bastante shake de kefir, bastantes vitaminas com kefir, então você pode estar usando pra controlar o seu peso, né? Pra substituir uma refeição, você pode usar ele, que eu uso também na mamadeira do meu bebê, então você usa pra família toda, gente, é tudo de bom, tá certo? E ele controla a depressão e a ansiedade, como já foi dito, é um alimento facilmente digerível, né? É uma rica fonte de proteínas e cálcio, que pode ser incluído na dieta diária de qualquer pessoa, como eu acabei de falar, tá? Desde o bebezinho, a partir de dois anos, gestante, lactantes, tá? E idosos e assim vai, quem faz atletas também, e assim vai, tá? Promove uma purificação orgânica, que auxilia a saúde e consequentemente, a longevidade, gente, bacana, né? Ele é rico em vitaminas B12, B1 e a vitamina K, tá? É uma fonte excelente de biotina, a vitamina B, que aumenta a assimilação das outras vitaminas do complexo B também, gente. O complexo B é tudo de bom pra nossa saúde, né? Seus grãos têm propriedades antitumorais, antibacterianas e antifúngicas, tá? Seu consumo diário produz bons efeitos, principalmente após doenças graves, tem muita gente que fez quimioterapia, né? Que tá com a imunidade baixa, então, consumindo diariamente vai tá, vai tá se sentindo bem melhor, tá certo? O kefir é simples, é barato, né? O kefir, ele não, ele não se vende, não é vendido, ele é doado, como eu falei, eu faço doação colaborativa, eu tenho um vídeo explicando o que é doação colaborativa, como funciona, eu vou deixar no link aqui abaixo, tá? O kefir é um alimento excelente para grávidas e lactantes, como eu já falei, tá? E o consumo rotineiro do kefir, ele melhora a imunidade, certo? E você pode também usar o kefir e preparar das mais deliciosas vitaminas, né? Substituindo o leite, e as crianças vão adorar e vão se fortificar, tá certo? Então, assim, a gente só tem, isso daqui é um presente, né? Quem adquire isso, tá adquirindo um presente pra sua família, é saúde e bem-estar para toda a sua família, tá certo? Então, se eu tiver alguma dúvida, gente, deixa no comentário aqui abaixo, eu posso demorar para responder, mas tenha paciência que eu vou responder a todos, tá certo? Como eu falei, vou deixar os links aqui abaixo, quem precisar do kefir, quem tem alguma dúvida, como cuidar do kefir, e tem umas, gente, aqui não falta receita, tem danoninho de kefir, tem gelatina com kefir, tem queijo, tem requeijão, tá? Tem margarina, então, gente, vamos mudar a nossa alimentação, vamos colocar saúde e bem-estar, isso daqui sim, é saúde, bem-estar e beleza, para nós e para a nossa família, tá certo? Então, quem gostou, gente, deixa seu joinha, quem não é inscrito ainda, se inscreva, é só brincar no botãozinho vermelho, aqui ao lado, já vai ficar por dentro das novidades, a cada dia eu tenho uma receita nova, todos os dias, a cada dia eu falo de kefir de água, de leite, de kombucha, dicas de saúde, bem-estar, beleza e artesanato em geral, tá certo? O que não falta é assunto e receita para passar para vocês, para isso, eu só preciso da ajuda de vocês, que quem puder, compartilhe com seus amigos e com seus familiares, os meus vídeos, que assim vai estar ajudando eu a divulgar os meus vídeos e o meu canal também, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai estar divulgando mais, tá? Por isso, eu preciso da ajuda de vocês e do joinha de vocês, tá certo? Bom, então foi isso, que o Espírito Santo faça morada em nossos corações e que a paz que só vem do Senhor Jesus Cristo alcance a cada lar e a cada família, a cada lar e a cada família com a tua paz, a paz que só vem do Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente, e até o próximo! Tchau!